Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a respeito da ação penal. Mais especificamente, esse é o conceito, suas características e as condições da ação penal. Bora lá então? Primeira coisa sobre a ação penal que a gente precisa trabalhar é um conceito. O que é ação penal? Ação penal é o direito público subjetivo de pedir ao Estado Juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. Então o meu direito de ação penal é o direito de eu ir até o Estado Juiz, ir até a Justiça e pedir a aplicação do direito penal a um caso concreto. Aconteceu, por exemplo, uma prática delitiva, um sujeito cometeu certo delito, um delito de furto, por exemplo. Surge para o Estado, surge para o Ministério Público o direito de ir até o Estado Juiz e pedir que o Estado aplique o direito material ao caso concreto, a esse caso de furto, pedir que aplique essa pena a esse sujeito que praticou esse delito aqui. Então o conceito de ação penal nada mais é que um direito público subjetivo de pedir ao Estado Juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. Esse direito de ação está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, dizendo para a gente que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então o conceito de ação penal está previsto, esse direito de ação penal está previsto também lá na própria Constituição Federal, ok? Ainda, gente, o professor Renato Brasileiro, ele traz para a gente que a gente não pode confundir o direito de ação penal com a ação propriamente dita, já com a ação, com o processo em trâmite. E qual seria a diferença entre o direito de ação e a ação propriamente dita? O professor Renato Brasileiro diz o seguinte para a gente, que o direito de ação é o direito de eu exigir do Estado Juiz a aplicação do direito material a um caso concreto. É o exercício da jurisdição, é o direito que eu tenho de pedir ao Estado o exercício dessa jurisdição, como a gente falou ali no conceito. Por sua vez, a ação propriamente dita é o ato jurídico, é o ato de eu ir até a justiça em busca desse direito, com efetiva prestação jurisdicional. Então o direito de ação, ele existe independentemente de eu ir até a justiça ou não. Já a ação propriamente dita é o fato de eu ir até a justiça, pedir a aplicação desse direito e ter uma efetiva prestação jurisdicional sobre esse caso aqui. Então o direito de ação, vejam que ele antecede a ação propriamente dita. Primeiro nasce o direito e desse direito eu posso exercer essa ação propriamente dita com a efetiva prestação da tutela jurisdicional. E quais são as características desse direito, dessa ação penal aqui? Primeira característica do direito de ação penal é um direito público. A atividade jurisdicional, ela é de natureza pública e não privada. Eu não posso submeter a um ente privado, a pedir para um ente privado a aplicação desse direito material ao caso concreto. Não posso chegar para um particular, viu? Aplica uma pena a esse sujeito aqui porque ele furtou o meu celular. Não, eu tenho que pedir ao Estado a aplicação desse direito. Então aqui o direito de ação, essa atividade jurisdicional, ela é de natureza pública. Uma segunda característica é que é um direito subjetivo. É o titular do direito de ação penal que ele pode exigir do Estado juiz a prestação jurisdicional relacionada a um caso concreto. É o titular daquele direito violado que vai até o Estado juiz pedindo a aplicação do direito material ao caso concreto. Ok? Ainda, o direito de ação ele também é um direito autônomo. Porque o direito de ação ele não se confunde com o direito material que eu estou pedindo para tutelar. O direito de ação, o processo aqui em si, ele existe independentemente se eu estou, se eu existir o direito material. Se tiver essa prestação jurisdicional sobre o direito material. O direito de ação existe, então, independentemente do direito material que se pretende tutelar. Ok? Uma outra característica ainda é que é o direito abstrato. O direito de ação ele existe independentemente da procedência ou não da pretensão acusatória. Então o direito de ação, como eu falei para vocês, ele nasce antes da ação propriamente dita. E independentemente do resultado dessa ação, do julgamento procedente ou improcedente dessa ação, o direito de ação ele existiu. Existiu o direito de eu pedir ao Estado juiz a aplicação do direito material ao caso concreto. Independentemente se foi julgado procedente, a inicial acusatória, ou imprecedente. Se aquele sujeito foi condenado ou foi absolvido. Por isso que eu digo que o direito de ação ele também é um direito abstrato. Uma outra característica é que ele é um direito determinado. O direito de ação, nesse ponto aqui, ele é instrumentalmente conexo a um fato concreto. Já que eu estou pedindo para o Estado ele solucionar uma pretensão de direito material. Então o que eu estou querendo falar? Que eu preciso de um fato para que surja o direito de ação. Então por isso ele é determinado. Eu preciso de um fato determinado para que surja esse meu direito de ação. Surge esse direito de eu pedir ao Estado juiz a aplicação do direito material a esse caso concreto. Então eu preciso ter essa relação, esse fato concreto. Se eu não tiver esse fato concreto, esse fato da vida real, eu não tenho como ter um direito de ação. Então o direito de ação ele está intimamente ligado a um fato concreto. Para que aí eu possa ir até o Estado juiz pedir a aplicação do direito objetivo em relação a esse fato concreto aqui. Por isso ele é dito determinado. Porque eu preciso desse fato determinado para que surja o direito de ação. Ok? Ainda é um direito específico. Ou seja, ele apresenta um conteúdo que é objeto da imputação. Que é o fato delituoso que é atribuído ao acusado. Então esse direito de ação nada mais é o pedir a aplicação do direito objetivo a esse fato concreto. É a pedir essa aplicação da lei a esse fato delituoso e esse específico aqui é a prática de um fato delituoso que é atribuída ao acusado. Ok? Então são todas essas características do direito de ação da nossa ação penal aqui. Tranquilo? Ainda sobre condições da ação penal. A ação penal ela exige para o seu exercício o preenchimento de certas condições. Eu não posso simplesmente chegar lá, bater na porta e falar Estado juiz, aconteceu isso e isso que era aplicação de pena a esse sujeito. Não. Tenho que preencher certas condições para levar essa demanda até o Estado juiz. Então para o exercício regular da ação penal eu preciso preencher essas condições aqui. Esse preenchimento dessas condições, gente, ele deve ser analisado assim que a inicial acusatória ela for oferecida. Seja ela a denúncia ou a queixa, assim que oferecida e chegando na mão do magistrado, o magistrado deverá analisar se essa inicial acusatória ela preenche todas as condições. Seja as condições genéricas que estão presentes em toda e qualquer ação penal, sejam as condições específicas que estão presentes em alguns tipos de ação penal. Mas no momento que ela é apresentada, que a inicial acusatória é apresentada para o magistrado, ele deve fazer a análise do preenchimento já desses requisitos aqui. Sob pena de rejeição da peça acusatória, conforme determina o artigo 395 lá do CPP. Ok? Nesse sentido aqui, falando sobre o preenchimento das condições da ação penal e a sua análise pelo magistrado, é que a doutrina diz que a gente adota a teoria da acerção. O que diz essa teoria da acerção? A teoria da acerção diz que o juiz deve analisar o preenchimento dessas condições da ação com base nos elementos que foram fornecidos pelo próprio acusador, seja pelo Ministério Público, seja pelo querelante. É com base no que foi oferecido ali na inicial acusatória, é que o juiz deve verificar se foram preenchidas as condições da ação ou não. Se não foram preenchidas deve rejeitar, se foram preenchidas ele fará o recebimento dessa inicial. Então a teoria da acerção diz que o juiz analisa o preenchimento das condições da ação com base naquilo que foi fornecido pelo órgão acusador, seja o Ministério Público, seja o querelante. Ok? Aqui ainda sobre condições da ação, vale a pena a gente mencionar que no processo penal, as condições da ação subdividem-se em condições genéricas, como eu já falei para vocês, que estarão presentes em toda e qualquer ação penal, e as condições penais específicas, as condições da ação específica, que estarão presentes em certos tipos de ação penal, como a gente vai ver para frente. Ok? Então vamos começar pelas condições genéricas da ação penal. Primeira delas, possibilidade jurídica do pedido. O que é essa condição genérica da possibilidade jurídica do pedido? Ora, possibilidade jurídica do pedido está falando que o pedido formulado pela parte, pelo órgão acusador, seja pelo Ministério Público, seja pelo querelante, na denúncia ou na queixa-crime, deve ser uma providência admitida pelo direito objetivo, ou seja, eu tenho que ter respaldo no direito objetivo, no ordenamento jurídico. Eu não posso, por exemplo, pedir aplicação de uma pena de morte para um crime comum. Não existe respaldo para isso no nosso ordenamento jurídico em relação a crimes comuns. Não há essa possibilidade aqui. E ainda, o Ministério Público não pode propor uma ação penal, por exemplo, diante de uma causa de atipicidade, ou diante de um fato que não constitui infração penal. Ora, isso não está respaldado pelo nosso ordenamento jurídico. Eu não posso processar alguém por um fato que sequer se constitui crime. Então, essa possibilidade jurídica do pedido revela-se nesse sentido, de que o órgão acusador, seja o Ministério Público querelante, a pretensão que ele está querendo levar ao Estado Juiz, ela tenha algum respaldo no ordenamento jurídico, que ela exista. Eu não posso ir lá pedir coisas que não são possíveis, que não existam aqui para o nosso processo penal. Uma segunda condição genérica da ação penal é a legitimidade para agir. E é que a legitimidade pode ser separada em duas espécies de legitimidade. Legitimidade é de causa, que é a legitimidade de você ocupar os polos da ação penal, tanto o polo ativo quanto o polo passivo. No polo ativo, Ministério Público ou querelante. Ministério Público nas ações penais públicas. E querelante nas ações penais privadas. Ou ainda, nas ações penais públicas, quando o Ministério Público não entra com a denúncia, no prazo legalmente previsto. Eu posso entrar com a queixa subsidiária da denúncia, na ação penal privada, subsidiária da pública. Então, a legitimidade é de causa, eu tenho que ter essa condição de ocupar os polos ativos ou passivo da demanda. Caso contrário, caso não preenchido isso aqui, deverá ser a denúncia rejeitada. Ok? E a gente tem ainda a legitimatio ad processum, que é a capacidade de eu exercer os atos processuais, ou exercer validamente esses atos processuais aqui. A doutrina aponta essa legitimidade ad processum aqui como um pressuposto processual e não como uma condição da ação. Que condição da ação seria, então, somente a legitimatio ad causa, que é a possibilidade de ocupar o polo ativo e passivo dessa demanda. Ok? Então, eu preciso ter legitimidade para ingressar com uma denúncia ou com uma queixa. E também, tenho que oferecer essa denúncia e o queixo em face do acusado, do suposto autor desse delito aqui. Não posso apontar uma pessoa qualquer ali. Ah, estou apontando qualquer pessoa aqui. Achei que foi essa. Não, tem que ser em face do provável autor do delito. Ok? Ainda, gente, sobre legitimidade, é importante mencionar sobre a chamada legitimidade extraordinária no processo penal. O que é chamada legitimidade extraordinária aqui para o processo penal? É quando alguém pleteia em nome próprio um direito alheio. Então, a legitimidade extraordinária, eu transfiro isso aqui para alguém, para ela pleitear em nome dela um direito que não pertence a ela. Nessa situação de legitimidade extraordinária aqui no CPP, a doutrina aponta a questão da ação penal privada. que o Estado transfere a legitimação para propor a ação penal à vítima, ou representante legal, ou seus sucessores, ou sucessores da vítima. Então, você transfere aquela legitimidade que era do Ministério Público, transfere para a vítima, mas somente de propor a ação penal. Ainda quem continuará julgando essa demanda será o Estado. O Estado transfere somente a legitimidade para a propositura da ação penal. Dali em diante, quem vai fazer a aplicação da pena, se for o caso, será o próprio Estado, e não o particular. Então, a doutrina aponta o caso da ação penal privada como uma legitimidade extraordinária no processo penal. Ainda, uma outra condição da ação apontada pela doutrina seria o interesse de agir. E nesse ponto aqui, o professor Renato Brasileiro diz que a ideia do interesse de agir está ligada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com essa movimentação do judiciário. Porém, que aqui no processo penal sempre seria necessário movimentar o judiciário para a aplicação de uma pena. Eu não posso aplicar uma pena a um determinado sujeito sem que eu tenha um processo regular. Então, sempre vai existir o interesse de agir quando eu tiver uma ação penal. Porque há esse interesse na aplicação da pena e para a aplicação da pena eu preciso de um processo. eu preciso mover o judiciário para que haja a aplicação da pena. Então, aqui no processo penal sempre será necessário um processo. Já que eu não posso aplicar a pena sem um processo. Ok? Salvo, claro, aquelas medidas lá das penalizadoras do juizado especial que a gente já estudou nas nossas aulas de juizado especial. que a gente poderia opor aqui como uma ressalva aqui. Tudo bem? Então, presta atenção lá nessa questão. E ainda uma outra condição da ação genérica presente em toda e qualquer ação seria a justa causa. Que é o lastro probatório mínimo para basear toda e qualquer ação penal a fim de evitar a instauração de processos levianos. Então, eu preciso ter um mínimo de provas para dar início a uma ação penal para que eu não saia instaurando ações penais à torta e direita contra todo e qualquer acusado. Praticando delito, ah, vamos instaurar a ação penal. Vamos dar início a uma ação penal. Se eu que eu tenho um mínimo de prova para isso. Então, eu preciso ter um mínimo de prova para dar início a uma ação penal para evitar a instauração desses processos levianos aqui. Ok? Nesse sentido, gente, dessas condições da ação penal uma observação bastante importante deve ser feita aqui. O professor Auríl Lopes Júnior, ele diz que as condições que a gente acabou de mencionar aqui, elas seriam aplicadas ao processo civil e não ao processo penal. Por esse motivo, ele renomeia essas condições da ação aqui, trazendo essas condições, aplicando elas ao processo penal, de um modo que interesse ao processo penal e que não sejam nomenclaturas do próprio processo civil. Então, ele diz que para o processo penal, as condições genéricas da ação penal seriam as seguintes. Primeira, prática de fato aparentemente criminoso. Lá no caso de possibilidade jurídica do pedido. Talvez de possibilidade jurídica do pedido. Ora, prática de fato aparentemente criminoso. O que isso aqui quer dizer? quer dizer que uma denúncia ou uma queixa somente poderá ser oferecida se a conduta praticada pelo acusado, pelo sujeito, for em tese típica, ilícita e culpável. Que se faltar qualquer desses elementos aqui, a prática desse fato já não seria aparentemente criminoso e não haveria necessidade de dar início a uma ação penal. Em vez da possibilidade jurídica do pedido, então, o professor ali diz, ora, uma das condições da ação é que para que eu entre com uma denúncia ou com uma queixa, o fato praticado, ele seja pelo menos aparentemente criminoso. Que em tese seja um fato típico, ilícito e culpável. E que na ausência de qualquer um desses elementos aqui, deverá ser a denúncia ou a queixa rejeitada. Ok? Ainda diz, o professor Aurí Lopes, perdão, ele diz ainda que, ok, na ausente qualquer daqueles elementos aqui, prática ilícita, é típica ilícita e culpável, a denúncia ou a queixa ela será rejeitada. Mas aí ele complementa, mas ele diz, mas e se esses elementos, se a ausência desses elementos só forem percebidos depois de oferecida a resposta à acusação? O acusador oferece a resposta à acusação, dele junta já uns documentos e é ali que o juiz percebe que esse fato praticado ele não é aparentemente criminoso. O que o faria, então, o que o juiz deveria fazer nesse caso? Nesse caso, diz o professor Aurí que, se esses fatos, aqueles só forem percebidos após a apresentação da resposta à acusação, então deve o juiz absolver esse acusado sumariamente, com base no artigo 397 do CPP. Então, se depois de oferecida a resposta à acusação pelo acusado, o juiz percebe que o fato praticado ele não é aparentemente criminoso, então ele deve absolver sumariamente esse acusado aqui. Ok? Só cuidado com o inimputável do artigo 26 CAPT do Código Penal, que é esse, não é aplicada à absolvição sumária. Esse ele deve ser submetido a todo o processo para que somente ao final seja, então, aplicada à medida de segurança. Ok? Então, só fazendo esse link aqui com essa condição da ação, para o professor Aurí, a primeira condição da ação seria a prática de um fato aparentemente criminoso. Ora, o fato praticado tem que ser, pelo menos, em tese, típico, ilícito e culpável. Ok? Uma segunda condição da ação apontada pelo professor Aurí e aqui no lugar da, vamos lá, do interesse de agir, que, ora, o processo é sempre necessário, o professor Aurí, ele fala, não é interesse de agir, mas é que a punibilidade seja concreta. Interesse de agir, eu falo lá no processo civil. Aqui, para o processo penal, o correto seria falar que uma condição da ação, em vez do interesse de agir, seria que a punibilidade seja concreta, que ainda exista esse direito do Estado de punir o sujeito que está sendo apontado como suposto autor do fato delituoso. Ou seja, quando já estiver extinta a punibilidade desse sujeito, ou, de repente, está ausente uma condição objetiva de punibilidade, o juiz, ele deveria rejeitar a inicial acusatória. Então, uma segunda condição trazida pelo professor Aurí é a punibilidade concreta, que, ora, já não esteja extinta a punibilidade desse sujeito. Ou, que eu não tenha ausência de um implemento de uma condição objetiva de punibilidade para que esse sujeito possa ser regularmente processado. Ok? Aí, complementando essas duas condições da ação aqui, o professor Aurí repete a questão da legitimidade, legitimidade é de causa, ora, eu tenho que apresentar legitimidade para ocupar o polo ativo e o polo passivo daquela demanda, e também a justa causa, ter um lastro probatório mínimo para dar início a um processo penal, evitando-se a instauração de ações penais levianas. Ele só diferencia essas duas aqui, da possibilidade jurídica do pedido para a prática de fato aparentemente criminoso e o interesse de agir com a punibilidade concreta, que seriam melhores nomenclaturas aqui para o processo penal. Ok? Feitas as considerações sobre as condições gerais, genéricas, da ação penal, falta a gente mencionar as condições específicas da ação penal. As condições específicas são situações em que a lei condiciona o exercício da ação penal ao preenchimento de certas condições além das genéricas. Então, quando eu tenho uma situação que exige uma condição específica, eu tenho que preencher as condições genéricas da ação penal também. Mas, além do preenchimento das condições genéricas que a gente viu agora há pouco, eu preciso do preenchimento das condições específicas da ação penal. E alguns exemplos de condições específicas que a gente traz aqui para vocês é representação do ofendido, ação penal pública condicionada, requisição do ministro da justiça, ação penal pública condicionada, provas novas quando o inquérito tiver sido arquivado conforme determina a súmula 524 do STF. Quando o inquérito for arquivado, ele pode, pode ser oferecida uma denúncia em face desse inquérito, pode ser reaberto desde que eu tenha provas novas para reabrir, para desarquivar esse inquérito aqui. Provas novas após a decisão de preclusão da impronúncia, a impronúncia, ela pode, a decisão de impronúncia, a gente sabe, ela não faz coisa julgada material, eu posso iniciar uma nova ação penal, mesmo que o sujeito tenha sido impronunciado, porém, para que uma nova denúncia seja ofertada, eu preciso de provas novas, o laudo pericial nos crimes contra a propriedade material, só posso apresentar a denúncia aqui nos crimes contra a propriedade material, se desde já eu juntar o laudo pericial, autorização da Câmara dos Deputados por dois terços dos membros para instalação de processo contra presidente e vice e ministros do Estado e o trânsito em julgada sentença que anula o casamento para o delito do artigo 236 do Código Penal. Aqui são exemplos de condições específicas da ação penal que eu preciso preencher antes de dar início a processo penal, que se não restarem preenchidas, essa denúncia ou essa queixa deverá ser rejeitadas, ok? Então, pessoal, sobre a ação penal, conceito, características e condições, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada e bons estudos!